Já na trilha de Encantados, é a localidade de Encantados, é muito bela a trilha, muito bela, nenhum sinal de civilização, as pousadas já passaram, foram para trás, e eu estou aqui, já estou andando há uns 25 minutos, ainda tem quase 2 horas pela frente, vamos lá, eu gosto disso, eu e a natureza e Deus, é assim que eu gosto, bem selvagem, só não posso voltar à noite, porque para andar aqui à noite eu não trouxe lanterna, eu tenho tanta lanterna em casa, aí o pessoal anda de lanterna aqui à noite, e eu não vou comprar uma, caríssimo, né, muito caro aqui, 10 vezes mais do que no continente normal, é uma ilha, né, do lado de cá, o manguezal, logo depois é o mar, da Baía de Paranaguá, do lado de lá, o Atlântico, a ilha é bem estreita nessa faixa aqui, tem no máximo um quilômetro de largura, essa é a trilha de encantados, stop! Tchau!